Galerinha, estamos no meio da Mata Atlântica. Salve, Elisa! Salve! Galera, hoje estamos aqui no meio da Mata Atlântica, como diz o Aranha, municiados contra os borrachudos, porque a gente já passou o repelente. Nós vamos levar vocês para um lugar incrível, maravilhoso, cercado por pedras. Mas, olha, povo educado, né, gente? Cercado por pedras. É a Lagoa do Promerim. Bora! Bora! A gente já descobriu que o caminho é esse aqui. Galerinha, olha só, nós estacionamos o carro lá atrás, tá? Você tem que colocar o cartãozinho da Zona Azul, você vai pegar essa trilhazinha e vai ter essa placa aí, ó. E o cartãozinho da Zona Azul custa R$ 20,00, tá, gente? É isso aí. Não esquece que o cartãozinho da Zona Azul não tem nada a ver com a taxa ambiental do lixo que a prefeitura está cobrando. A taxa você vai pagar diretamente no site ou lá no posto da Lagoinha tem um polo físico para você também fazer o pagamento. Agora vamos continuar a trilha e chegamos aqui, ó. Tem essa plaquinha aqui, ó. Aí nós vamos pegar à esquerda aqui, sentido a Lagoa. E se você não me conhece, meu nome é Laura Aranha. Se inscreve agora no nosso canal, sempre dando dicas tops, principalmente daqui do litoral norte. E olha só, depois da vinheta, vocês vão assistir o vídeo completo. Bora, Lisa? Bora! Galera, olha só, eu perdi o lance, mas eu vou deixar a dica aqui para vocês. Toma muito cuidado, é que tem bastante essas raízes aqui, ó, que ficam para cima. E a Lisa já deu um bicudo numa aí, olha. Foi boa observação. Muito obrigada por ligar a câmera para mostrar isso. Aqui eu vou pôr para vocês a playlist de Ilha Grande. Aconteceu o mesmo comigo quando nós estávamos indo lá na praia de Santo Antônio, que é uma das praias mais bonitas de lá da Ilha Grande. Na minha opinião, realmente é a mais bonita. Eu gosto do Meros. Meros, Meros, que porra! Eu vou nos brigar, mas isso aconteceu comigo quando nós estávamos descendo a trilha para a praia de Santo Antônio por causa das raízes. E lá eu dei uma tropeção que eu lesionei o meu dedo. Aqui não foi tão sério só, enrosquei o dedo e o Aranha lembrou da cena. Mas é uma boa coisa. É, mas olha só, essa praia, inclusive o que a Lisa falou, vou botar para vocês, hein? Só teve desespero lá, porque inclusive a gente se perdeu na trilha. A gente não achava a saída da praia. Olha, pronto, agora a gente vai ter que morar aqui, né? Não, o lugar é lindo. Galerinha, olha, eu peço para vocês, sempre comento isso. Não abandone lixo na praia, na trilha, em lugar nenhum. Lixo tem lugar certo para você descartar. Ó, nós estamos aqui com a nossa garrafinha de água. A Lisa está ali com a sua Coca-Cola. E é óbvio que a gente não vai deixar isso daí na praia. A gente já está com a mochilinha aqui nas costas. A gente sempre traz um saquinho, né? Acabou, vai embora, põe tudo ali dentro e leva embora. Não vai cair o braço, não. Pode ficar tranquilo. Estamos chegando. Aqui, ó, tem uma plaquinha aqui, ó. Ó, respeite a nossa natureza, é isso mesmo. Acho que ali a gente já sai direto no quiosque. Vamos ver? Vamos ver. Bora lá, galera. Olha aí. Gente, olha a cor dessa água. Bem, eu sei que a energia desse lugar é isso mesmo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, moleque. Chegamos. Tchau, tchau. 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 Olha só que da hora, gente. Será que está gelada a água? Para saber. Olha como esse peixinho. Olha isso. Tem um berçário. É um berçário esse lugar, né? Exatamente. É um berçário maravilhoso. Gente, olha a borboleta. Cadê a borboleta? Cadê a borboleta? Ah, olha a borboleta. Essa borboleta faz um bom sucesso Aqui na internet Vou contar pra vocês Mas olha só que lugar, é surreal isso Muito legal Vocês viram aqui, facinho Fácil, fácil E olha Hoje o sol está bem ardido Está pedindo praia E essa água Está um pouco fria Ah pronto, já começou a reclamar Mas nem se compara Aquela playlist que vai aparecer aqui em cima Pra vocês de Portugal Ah bom, isso é verdade Eu não entrei na praia de jeito nenhum Porque embora a água fosse maravilhosa E as praias paradisíacas Gente, a água era muito fria Eu não sei como aquele povo consegue Não, aquele povo não, porque eu entrei Eu não sou de lá Larga a mão de secretiva Entrou e ficou 5 minutos Mas não importa, não importa Nós estamos falando de tempo Nós estamos falando se entrou ou não entrou Mas hoje a promessa do aranha É levar vocês de prancha Até a ilha do Prumirim Mas isso é outro vídeo Agora nós estamos mostrando pra vocês a lagoa Mas se inscreve no canal Que já já vai aparecer pra vocês O vídeo da remada até a ilha do Prumirim Maravilha Obviamente que a gente vai mostrar a praia da ilha pra vocês Que também é topzera Olha só galerinha Então aqui é uma boa opção Pra você que não gosta de ir com sal no corpo Ou pra quem tem criança Mar Rio Não é rio Virou uma lagoa Estava aí apresado Na verdade é uma água paradinha Pra quem tem criança Criança gosta de brincar na água Sim Olha que lugar gostoso Razinho Gente, é tudo de bom Então é um lugar que une os dois Você tem a opção de estar aqui no mar Ou de repente estar aqui Se banhar Pra não ir com sal no corpo Eu acredito que aqui Também deve acontecer o mesmo fenômeno Que acontece lá em Caraguá No Capricórnio Capricórnio Você sabe que eu imaginei isso mesmo Porque a praia no Capricórnio Ela derruba a parte Uma duna de areia que tem E acaba a lagoa encontrando o mar E eu acredito que aqui Deva acontecer a mesma coisa É porque como eu disse pra vocês Ali o mar ele é muito bravo Na praia do Capricórnio Tanto é que é uma praia de tomba A gente não indica pras pessoas Usarem pra banho lá Nem tem Capricórnio Nem uma sagua sua É uma do ladinho da outra Tá gente Então o que acontece O mar ele vai empurrando a areia Vai criando ali um dique E impede a saída do rio Capricórnio E nem é o dique vigarinho Ixi, esse não é do meu tempo não E aqui pode E aqui pode acontecer a mesma coisa E o bacana também Olha que a CETESB Vem aqui pra fazer a avaliação Da qualidade da água A bandeira ali Só no Youtube Você já debutou faz tempo Olha a Lisa me entregando Vamos lá galerinha Deixa eu mostrar pra vocês Um pedacinho aqui da praia Também que fica aqui Olha, anexo Do ladinho Galerinha, olha Aqui é um ponto bacana Pra você observar Que vai aparecer bastante tartaruga Inclusive tinha duas Ah, ela tá ali Naquela pedra ali Tá ali É que eu vou falar uma coisa Tartaruga tem um pulmão bom pra caramba Porque ela aparece pouco na tona Ela fica ali debaixo d'água um tempão Ela tá bem aqui Ali, ela vai goiar Olha lá As duas estão ali As duas estão ali Olha lá Olha lá Olha lá Agora botou a cabecinha pra fora Aí sim Ah, moleque Bom É um bom momento Pra gente encerrar o vídeo Ah, acabou A lista dessa É só pra te deixar Com um gostinho De quero mais E te lembrar Se inscreve no canal Deixe seu joinha Não esquece De tocar o sininho Pra acompanhar a gente E aquela dedada básica Que a Lisa adora Gente Agora eu vou partir Porque a água deve estar Uma delícia E tá me esperando Boa Boa ideia Galerinha, olha Eu vou colocar agora A sugestão de mais três vídeos E um botão pra você Se inscrever no nosso canal Muito obrigado Pelo carinho de sempre Podendo compartilhe O nosso vídeo Que isso ajuda muito Valeu galera Fui